Om Arunachala Ramana Ensinamentos finais de Anamalai Swami O Sadhana Real Falashiri Anamalai Swami Bhagwan me observou muito de perto Nos anos em que o servi no Ashram Certa vez, fui ao templo da mãe Onde muitas pessoas falavam sobre assuntos mundanos Bhagwan me chamou de volta dizendo Por que você deveria ir àquela multidão? Não vá a lugares lotados Se você se mover com a multidão As vassanas deles irão infectar você Bhagwan sempre me encorajou A viver uma vida solitária E não se misturar com outras pessoas Esse foi o caminho que ele escolheu para mim Outras pessoas Receberam conselhos diferentes Que eram igualmente bons para eles Mas, enquanto ele ativamente me desencorajava de socializar Ele também me desencorajou de sentar em silêncio E meditar durante os anos em que eu estava trabalhando no Ashram Neste período da minha vida Se Bhagwan me visse sentado com os olhos fechados Ele me chamaria e me daria algum trabalho para fazer Em uma dessas ocasiões, ele me disse Não se sente e medite Será o suficiente Se você não esquecer Que você é o eu O Atman Mantenha isso em sua mente O tempo todo Enquanto estiver trabalhando Este sadhana Será o suficiente para você O verdadeiro sadhana É não esquecer o ser Não é estar sentado em silêncio com os olhos fechados Você É sempre o eu Apenas Não esqueça O caminho de Bhagwan Não cria uma guerra entre a mente e o corpo Ele não faz as pessoas se sentarem E lutarem contra a mente com os olhos fechados Normalmente Quando você se senta em meditação Você está lutando para conseguir algo Lutando para ganhar controle sobre a mente Bhagwan não nos aconselhou a nos envolvermos nesse tipo de luta Ele nos disse Que não há necessidade de se engajar Em uma guerra contra a mente Porque a mente Não tem nenhuma existência real E fundamental Essa mente Ele disse Não é nada além de uma sombra Ele me aconselhou A estar continuamente Consciente do eu Enquanto eu fazia as coisas comuns da vida cotidiana E no meu caso Isso era o suficiente Pequena nota É bem verdade Que num determinado momento Quando o Sri Anamalai Swami Se encontrava na idade madura Bhagwan teria o afastado das atividades E indicado a ele que sentasse para meditar O fato é que ninguém pode dizer Que a prática anterior De permanecer consciente do eu Enquanto se está em atividades Não tenha sido mais do que um preparatório Para que Sri Anamalai Swami Alcançasse a liberação Este apontamento É sobremodo valioso Pois muitos podem se enganar Acreditando que o Atmanvichara É aquilo que se aplica E que se pratica Dentro de uma prática de meditação formal Ou seja Sentando de olhos fechados Coluna alinhada Etc No entanto Se verdadeiramente quisermos ver Resultados deste sadhana Em Atmanvichara Teremos de permanecer Alertas e atentos A nós mesmos A todo momento Estando em repouso Ou atividade Não existe prática formal De Atmanvichara Porque Atmanvichara É permanecer Sendo quem você é E isto Independe de qualquer formalidade Ou formatação De corpo e mente Que a graça de Bagma Faça luzir A verdade mais profunda Do verdadeiro sadhana De autorrealização Através da investigação De si mesmo Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya Amém 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 Legenda Adriana Zanotto